Olha, araucária americana, olha como ela é reta, reta, reta e cheia de galhos, diferente da araucária brasileira, é da mesma família, mas olha a linha reta dela, que impressionante, olha, ela é diferente, a folha é diferente, só pra você ver o que é, então, pra não, pra não, você que já deu uma coisa, não chega? Alguém fazendo? Não, 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 então, tem vários tipos, vou fazer um jeito, não me entendo, acho que eu vi uma vez que o cara tirava a geninha, isso, aquilo é borbulha, depois não vou fazer, é outra coisa, é encher o geninho, então, é assim, não vou complicar sobre uva, que tem os portos a encher, porque é os machos, que a gente enxerta, põe o galho da uva aqui da uva, no galho da videira que é macho, existe família, não vou falar pra não te confundir, Vou fazer o trabalho em si, então, faz de conta que isso aqui é um galho de uva, que tá no teu quintal, uva Isabel, que é uva preta, então, da uva, é a fêmea, muito bem, estamos agora no mês de junho e julho, é pra ele fazer enxerto, aí digamos que ele fala assim pra você, olha, eu queria fazer uma muda na minha casa, ele vai falar, só que eu tenho um galho, que o Sérgio me deu ano passado, que é um galho do cavalo macho, que chama 766, ele vai falar pra você, E eu preciso de um galho da fêmea, pra enxertar no galho do macho que ele tem lá, que é um galho que eu dei pra ele, próprio, pra receber enxerto, ano passado, ano passado eu dei um galho pra ele, do macho, você tem no teu quintal que dá uva, que é a fêmea, também, então o que ele irá fazer? Ele irá na tua casa, o galho que ele tem plantado já há um ano, é mais ou menos essa espessura, mais ou menos é isso, mais ou menos, e a videira tem mais ou menos essa gema que você tá vendo, chama gema, ou chama olho, muito bem, o que ele irá fazer? Ele irá na tua videira, que já deu uva, cacho bacana, ele irá escolher, ele sabe que o diâmetro da casa dele, do galho, é mais ou menos o diâmetro de um lápis, ele sabe, porque primeiro ele olha, ele vai procurar um galho na tua videira, tua videira que já foi tratada, colheu uva, ele vai olhar um galho que tem uma gema bonita, ele vai olhar um galho lá, tá lá assim pendurado, aí ele tira um pedaço de um galho assim, fala, obrigado, eu vou pra casa, vou levar esse galho que eu vou fazer três enxertos lá, porque ele tem três galhos no chão pra enxertar, três machos no chão, ele pegou um galho teu, foi embora pra casa dele, um galho desse tamanho, desse tamanho, botou embaixo do braço e foi embora, tá, ele chega na casa dele, que ele sabe enxertar, ele viu que ele escolheu um galho bom, galho verde, redondo, as gemas da videira inchado, porque tem gema de videira que é murcha, é cega, é cega, embora parece que é olho, mas ela é cega, não serve, porque é uma gema morta, a gente tem que olhar, eu tô vendo que a gema tá bonita, esse marronzinho, então ele sabe que ele vai poder fazer isso, ó, eu quero uma gema, essa parte de cima, a gente deixa um dedo de madeira, de reserva, pra gema não secar, abaixo dele, três dedos, ele vai cortar assim, ó, simplesinho, ele tá com isso na mão, essa é a gema do teu galho, que ele levou pra casa dele, muito bem, então agora eu vou fazer uma brincadeira, faz de conta, segura você aqui, depois na tua mão eu vou fazer uma brincadeira, segura, esse aqui é o galho que tá no chão da casa dele, é o cavalo, ele vai chegar na planta agora, pra enxertar, então o que que ele vai fazer, normalmente o galho do cavalo, de um ano pro outro, tem galho que às vezes você põe no chão, ele cresce dois metros, um metro e meio, quatro metros, do chão, ele fica grande, nós enxertamos, aqui é o chão, aqui é o galho, nós enxertamos no chão, não mais do que um palmo e meio de altura, se aqui tá com quatro metros de altura, a gente mete uma tesoura, deixa mais ou menos nessa altura fora do chão, e qual, o que tem pra baixo vai ficar pra cima? Pra baixo é raiz, aqui é a terra, aqui é raiz, eu quero só isso fora do chão, deu pra entender até aí? Então a mão dele é o chão, tá? Faz de conta que a mão dele é a terra, isso tá fora do chão. Isso aqui, com o canivete afiado, nós fazemos uma ponta de flecha, neste material, que nós vamos introduzir aqui dentro, que é nada mais do que isso, ó. Tô fazendo uma brincadeira, chegou perto do miolo, faz de conta que isso é um galho de uva, não é, mas parece. As costas, ó, o canivete bem afiadinho, ó, o miolinho, um pouco de casca aqui, ó, que é uma ponta de flecha. Deu pra ver? Casca aqui um pouquinho. Aí ele vai fazer enxerto, faz de conta que eu sou ele. Nessa altura aqui, ele abre uma fenda no meio do cavalo, com a faquinha. Olha que coisa simples, ó. Olha lá, olha lá. Um lado casca com casca. Aqui tá na terra, né? Tá na terra, é o cavalo. Aqui, você tá vendo que eu deixei isso pra fora? Esse tequinho? Ah, tá. Eu não faço, ó, não se faz isso, ó. Não enterra aí, né? Não, se enterrar, não cola casca com casca, e aqui não nasce o galho da uva que ele quer. Tem que deixar um tequinho só pra fora, um pouquinho, ó, porque aqui vai sair uma gosma. Essa gosma de água vai colar e a casca vai se colar, e aqui vai virar um calo. Amarra com barbante, agora, e ele pode pôr um saquinho plástico aqui por cima. Então, isso é um enxerto simples, chama de fenda cheia. E isso vale pra qualquer frutífera? Muitas áreas frutíferas se fazem assim. Assim. Manga, cacau, uva, goiaba, laranja. Lareja pode ser assim também, como pode ser de outra forma. Agora, vou falar outra coisa agora. Entendeu o que é? Entendi. Mais ou menos isso. Antes que eu começar a seguir, eu vi um pessoal, não me lembra onde é que eu vi. Tá, isso aqui é assim, ao invés de colocar o cordão, eles colocaram um filme. Não tem, meu filme, o plástico, pode ser também. Isso, também, também, bem enrolado pra não desidratar. Isso. Tem matérias nossas no YouTube, a gente fala muito sobre isso. Tô pensando só uma brincadeira aqui. Quita crepe. Não. Não, não, não. Quita crepe tem cola, cola química. Não, 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 não. Não vou mostrar o que é. Então, lembra que você falou agora há pouco de borbulha? Da geminha? Ah, sim, é. Então, o que também se faz em pencegueiro, ou rosa, ou em videira também? De vez em fazer esse enxerto galho com galho, se faz o seguinte, ó. Isso é só um, sem saber o que é, tá? Não, muda. Isto aqui eu quero tirar fora. Aqui tá a vida da planta. Então, o que a gente faz? Abaixo dele um pouquinho, faz um pique. De cima pra baixo, corre. Tirei ele na mão. Tirei. Entendeu até aí? Tirei a borbulha disso aqui. Faz em conta que isso aqui é um galho de pêssego. Que aqui é um galho de... Chama gema. Chama gema, não é coisa. Digamos, agora vamos mudar de história. Digamos que isso aqui é um pé de pêssego. Tá na casa dele. E ele tem esses galhos de um pêssego que ele não gosta. Que é um pêssego azedo, ele não gosta. Mas ele sabe que eu tenho um pêssego legal no meu quintal, doce, vermelho. Que ele quer mudar a planta dele, quer aproveitar os galhos daquela... Que já tá formado. Que tá formado, que é um pêssego que ele não gosta. Mas ele quer o meu pêssego, que é vermelho, ele quer fazer o pé dele se transformar em pêssego vermelho, igual o meu. O que ele vai fazer? Vai na minha casa. Sérgio, me arranja três galhos de pêssegueiro, que tá com os galhos bonitos. Eu quero fazer uns enxertos de borbulha naquele meu pé que o pêssego é azedo. Como nós estamos maio pra junho, que é a época de fazer enxerto de pêssego, que é o mês antes da uva, eu quero fazer alguns enxertos no meu pé de pêssego, aproveitar a planta. Tá bom. Aí ele vai, o que ele faz? Segura aqui, faz favor. Segura. Faz de conta que eu vou ser o pé de pêssego. Faz de conta. A cor tá ajudando. Ó, repara. Ó, a minha posição. Vou tirar pra lá por causa do Virgílio. Sim. Os galhos estão assim, no pêssegueiro. Ele pegou o galho do meu pêssego. Ele vai querer enxertar num pé que ele já tem um pé grande. Não importa o tamanho do pé. Você pode fazer vários enxertos num pé só de pêssego. Ele tira essa borbulha do jeito que está, ele vem na planta dele, que você aplanta. Sim. Não vai fazer a borbulha aqui, não vai nascer pra dentro da planta. Tá, vai fazer do lado de fora. Pra fora. Em qualquer lugar aqui da casca, você vai abrir uma janela em qualquer lugar. Ó, eu vou abrir uma janela aqui, ó. Do mesmo tamanho que tá na minha mão. Quem tem prática sabe o que tá fazendo. Ó. Percebeu que aqui eu tirei o quê? Uma casca. Aqui não tem borbulha. Tirei a casca do galho da tua planta. Isto aqui, eu ponho aqui dentro. Olha só. Olha como ele encaixa, ó. Olha aqui. Olha bem. Sim, parece que era daí. Vai dirigir. Isso, a gente já mostrou muito, o senhor Zé. Ensina muito isso. E tá aqui doendo o vegetal. Então, aí você vai fazer assim. Sérgio, neste galho do espalmo, você colocou uma borbulha. Tá. Alguma coisa errada e colocar mais uma borbulha mais pra baixo no mesmo galinho? Não, até melhor. Pode pôr dois ou três, inclusive. Pra garantir. Pra garantir. Aí você faz dez, doze, quinze borbulhas num pé de pêssego velho, você renova ele. Sim. Quando isso começar a nascer daqui duas semanas, que ele vai inchando, aqui não é a parte velha. Você vem com a tesoura. Ah, tá. E vem o novo. E aqui não precisa passar nada. Só colocou ali. Não, tem o plastiquinho. Tem filme, o plástico, pra proteger. Tem filme, você vai ver. Tá bom. Tem, sim, sim. Tem. Aí você fala assim. Sérgio, eu vou me perder. Meu pé de pêssego é velho, antigo. Tá cheio de borbulha velho. Depois que você enxertou. Vai falar. Vai brotar todas essas borbulhas velho. Eu não quero que brota. Corta fora. Não, Miguel, só faz isso aqui com a faquinha. É, corta fora. Deixa as borbulhas que você quer. Tá. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.